A iniciativa já é uma tradição na instituição. A parceria entre o curso de economia e a biblioteca ajuda, ao mesmo tempo, incentivar a leitura e o plantio de árvores. Para este ano, estão sendo distribuídas à comunidade acadêmica quase 300 mudas de árvores, além de um informativo sobre como realizar o plantio e por que arborizar. A coordenadora do curso de agronomia, Mariane Barbará, fala dessa iniciativa. A gente já começa com esse incentivo em sala de aula, né? Então, os nossos alunos que produziram essas mudas, eles tiveram um momento de pesquisa na biblioteca, pesquisando em livros específicos para identificar essas espécies, para saber como produzir essas mudas. E aí, a partir disso, eles foram para o campo, coletaram essas sementes, fizeram o plantio dessas sementes e hoje eles estão entregando essas mudas para contribuir aí com essa ação ambiental que a Unifev está promovendo junto com a biblioteca e o curso de engenharia econômica. A supervisor de biblioteca, Márcia Cavalcante, também fala dessa ação social. A gente espera, com essa ação, também divulgar mais as ações da biblioteca, o nosso espaço da biblioteca, que é um espaço moderno, aconchegante, com várias opções aqui para vários tipos de leitores e também promover essa ação social, que é a melhoria, tanto do aspecto ambiental, por conta, em prol da natureza, que o plantio de árvores faz bem em vários aspectos. O aluno de medicina Gilberto Inácio foi antes que levou uma muda para casa. Ele acha importante esse incentivo de preservação do meio ambiente aliada ao incentivo da leitura. Além de aumentar a procura de buscar um livro, também é muito legal, porque você aumenta aí a quantidade de árvores plantadas, é muito legal essa iniciativa.